Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Nesse vídeo aqui eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês Eu quero começar aqui pessoal, mandando um beijo pra minha sobrinha Lohane Ela pediu pra eu mandar um beijo pra ela aí E já aproveitar e mandar um abraço aí, um beijo pra todos meus sobrinhos também Eu quero agradecer também o senhor Severino Vocês vão dar uma olhada aí naquele vídeo que eu fiz o bolo de laranja Eu tava usando um liquidificador aí pessoal E ele ofereceu lá pra mim dar um de presente, um liquidificador e uma batedeira Aí como vocês já viram aí em alguns vídeos aí eu tenho uma batedeira Naquela receita eu não uso, mas eu falei com ele que eu tinha batedeira Só que o liquidificador pessoal, aquele lá já tá quase dando problema já A gente usa muito ele aqui, passa o bolo também E eu uso também pra fazer tempero E o tempero força muito, eu já quase queimo ele já umas duas vezes Eu tava tendo que bater o tempero bem de pouquinho mesmo pra não queimar né E aí eu não podia parar de fazer tempero Aí eu tava batendo bem de pouquinho pra não queimar ele aí E eu também não tava tendo condição de comprar um né Aí ele me ofereceu pra comprar os dois né Aí eu falei com ele que eu já tinha batedeira Mas eu aceitei o liquidificador Aí ele já comprou já pessoal, vou fazer um vídeo aí na hora que chegar Agradecendo ele direito Mas eu já quero, desde o começo aqui, passar aí meu agradecimento pra ele né E aí vocês dão uma olhada lá no vídeo do bolo de laranja Porque tem um comentário dele lá em que ele falou De ir pra vocês aí pra dar aquela força lá A agradecer mais ele aí ainda Porque é uma pessoa que com certeza foi usado por Deus aí É uma precisão que a gente tinha aqui E eu não ia ter condição de fazer isso agora né E com certeza isso aí vai me ajudar demais Pessoal, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho da minha história De vir pra cá pra roça Como foi que a gente veio Eu sei que é o sonho de muita gente morar na roça né Algumas pessoas tem o sonho de morar na roça E eu gostaria de contar essa história aí Eu espero que quem tiver me ouvindo aí pessoal Que tiver a vontade de vir Que sirva de influência né Também de exemplo pra pessoa que não desistir né Do sonho de morar na roça Eu sei que não é fácil não Mas a gente tem que ter fé né E continuar sempre que a gente consegue Eu quero aproveitar também e pedir aí pra você Que tá chegando agora nesse vídeo Quem conhece o canal ainda Se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo E dá uma olhada aí Que tem bastante vídeo no canal Então pessoal Desde bem pequeno que eu sempre tive vontade de morar na roça já Minha mãe morou na roça Meus irmãos também chegam a morar na roça né Mas eu não tive a oportunidade de morar Não tinha tido a oportunidade de morar na roça né E aí eu sempre tinha muita vontade de morar Aqui na minha cidade É bem pequena a minha cidade E tem pouca oportunidade de emprego né Vocês tem noção Quando eu tava estudando ainda Já não Quase terminando Eu recebi Duas oportunidades de emprego Uma era pra me entregar gás E ganhar 100 reais por mês E a outra era pra me ficar Cuidando de uma barraca Tudo com as coisas do Do cara que me ofereceu né Ele me levava pra uma cidade Me deixava lá Uma quantidade de dias E aí eu ganharei 300 reais Com a responsabilidade minha Se acontecer alguma coisa né Aí só pra vocês terem uma ideia Aí eu falei Fiquei pensando assim Eu falei Rapaz com Uma oportunidade dessa aqui Vai ficar difícil Deu Comprar uma roça né Uma terra na roça Aí pessoal É Eu acho que Deus tem Eu acho não Deus tem Diferentes Diferentes maneiras de trabalhar né E Quando foi já No Quando eu tava bem no finzinho da escola já Pra terminar o terceiro ano É Minha mãe teve que ir pra São Paulo Tinha um tio meu doente Um irmão dela Aí ela foi ajudar Cuidar dele né E aí quando Ela 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 ficou lá Ela decidiu ficar lá um tempo E ela ofereceu Ela falou pra mim ir Pra mim Trabalhar pra lá É Trabalhar lá né Era mais fácil Pra mim arrumar emprego lá E eu Eu falei que ia Só que toda vez que ela vinha Ela veio umas três vezes Toda vez que ela vinha Eu falava que ia Quando chegava na hora de comprar passagem Aí eu falava Que não ia Não queria ir Porque eu sou muito apegado A esse lugar E é que eu não era na roça ainda Era na cidade né Mas minha cidade é pequena Todo lugar tem É perto de mata Eu gostava de pescar demais Quando era mais pequeno E Meu irmão também Eu ia com ele Pra Pra roça né Ia na roça dos amigos também E eu não queria sair assim Pra longe não Ainda mais pra um lugar grande Aqui em São Paulo né Aí na terceira vez Foi depois da terceira vez Que ela veio Na hora que ela tava indo embora É Pra São Paulo de novo Aí Me deu aquela vontade de ir Eu falei que eu não ia Mas na hora que ela saiu Que o ônibus saiu Parece que ia ser a última oportunidade Que eu ia ter de ir E aí eu falei Agora eu vou querer ir Fiquei assim Aí quando chegou lá Ela foi chegando Ela ligou pra cá né E aí eu falei com ela Eu falei com ela que eu ia Aí ela foi comprar a passagem E eu peguei e fui Quando eu cheguei lá Pessoal Aí eu fui procurar emprego né Graças a Deus Eu fui Muito abençoado Com isso aí Eu fiz Alguns currículos né Tinha uma sobrinha minha Que ela Ela já faleceu Mas ela tava lá nesse tempo E aí eu fiz os currículos E fui com ela entregar A gente passando um monte de loja Principalmente loja de calçado Quem mora em São Paulo Sabe que tem bastante né E aí A gente pegou E passando um monte de loja E o pessoal É Mal mal pegava né No currículo Tinha hora que nem olhava No rosto da gente direito E pronto Aí pegava pra lá Eu falei Vai ser meio difícil De eu arrumar emprego desse jeito Eu não tinha experiência nenhuma né Eu tinha acabado de terminar Eu tinha acabado de terminar O terceiro ano Aí A gente pegou E tava voltando pra casa E passamos no shopping Porque Esse shopping lá Tem duas entradas né A gente já passou por dentro De uma Entrava numa entrada Já saia na outra Já pra continuar pra casa A gente tava passando Na frente de uma loja lá E ela falou Ah vamos Vamos entregar o currículo aqui ó Aí eu já fiquei Meio assustado né Porque eu Não tinha costume De um lugar grande Ainda mais num shopping Que é cheio de gente né Aí eu não queria não Mas ela falou Não vamos lá Quem sabe não vai ser O lugar não vai ser aqui né Aí eu falei Então vamos Aí a gente entrou lá pessoal E olha pra vocês verem como é que foi Tinha um gerente lá nesse tempo Ele se chama Santiago E ele é do Maranhão Ele falou que Que se identificou comigo né Porque quando ele chegou em São Paulo Foi mais ou menos desse jeito também Sem experiência né É E aí ele pegou e falou que gostou de mim E a gente já pegou e me contratou A gente foi conversar direitinho e tal Fiz a entrevista com ele E ele me contratou Aí era uma loja de calçada Eu fiquei trabalhando lá Durante quase quatro anos Eu fiquei Foi o tempo que eu fiquei em São Paulo E aí Isso aqui foi na Acho que na segunda semana Que eu tava em São Paulo Eu já consegui arrumar emprego Graças a Deus Aí eu fiquei trabalhando lá E E aí já com aquela vontade De comprar uma roça aqui né Só que a gente gasta bastante lá também E não tinha Não tinha Não conseguia juntar muito dinheiro também né Pra comprar Aí meu irmão tava aqui Na Bahia E tinha um amigo dele aqui Que viu falar que tinha esse lugar Que tava vendendo aqui Eu tô aqui dentro do Galinha Pessoal É ficar mais à vontade Aí Tava vendendo esse lugar aqui Ele ficou sabendo E aí ele foi Ligou pra lá e falou pra mim Falou com a gente né Eu tinha um terreno aqui na cidade Pessoal Que minha mãe tinha me dado Desde Desde mais novo Bem antes dela ir pra São Paulo Ela tinha me dado esse terreno Que ela ajudou Todos nós né Ela sempre ajudou E ela me deu esse terreno E ela não deixava eu vender de jeito nenhum Eu criava galinhas Quando eu morava na cidade Eu criava galinhas no terreno de minha irmã Era pequenininho E eu até quis trocar esse terreno Que ela tinha me dado em outro lugar Por esse que era perto Que era no fundo da casa dela né Pra mim criar galinha lá Só que era bem uma furada No final das contas É E ainda bem que ela não deixou eu trocar Aí eu tava com esse terreno Aí a gente foi conversou E deu de vender esse terreno Pra gente inteirar pra comprar aqui Aí assim a gente fez A gente pegou Ela pegou e veio de São Paulo Eu tava lá ainda Ela pegou e veio E a gente pegou e vendeu esse terreno E inteirou pra comprar aqui né A gente comprou aqui O total agora pessoal A gente comprou Um pedaço aqui primeiro Que é a parte maior A gente chama de prato aqui Essa medida Eu não sei bem a medida como que é Mas a gente chama de prato aqui A gente comprou 10 prato E o amigo da gente comprou 3 aqui do lado Colado com a gente né Pra gente aproveitar A gente comprou já como uma terra só Era um amigo da gente Mas é assim Meio parente sabe E aí a gente comprou junto Pra o dinheiro que a gente pagasse Já ficava de entrada pro dele também Pra ele pagar né E ter um tempo pra pagar Aí a gente comprou os 10 prato E ele comprou os 3 Aí com o dinheiro do terreno A gente deu a entrada E já foi a maior parte E ficou faltando só um pouquinho Que a gente pagou depois Meu irmão pegou emprestado E aí depois a gente pagou E ele também É um amigo da gente também Pagou dele Aí minha mãe pegou e veio Na hora de comprar e tudo Acertou e comprou Aí eu fiquei Ela foi e mandou umas fotos daqui pra lá né Mandou umas fotos pra mim ver como é que era Aí eu endoidei pra vir embora logo Aí eu falei Agora eu vou querer ir Vou querer ir E ela falou Não, não é assim não Primeiro você vai lá de férias Pegar umas férias aí Aí você vai lá pra conhecer primeiro né Dar um tempo Fazer a casa primeiro Aí eu fiquei Daquele jeito que eu sou meio Eu era meio Alvoroçado Com as coisas Eu queria fazer logo de uma vez Aí eu peguei E esperei né Quando eu peguei as férias Eu vim aqui Conheci o lugar E a gente pegou E já fez aquele barraco Pessoal Que tem ali Aparecem alguns vídeos aí Depois eu vou contar a história lá A gente fez aquele barraco E eu acho que eu só cheguei A dormir nele Só umas duas vezes Mas aquele barraco Eu dormia até 9 pessoas lá dentro Depois eu vou contar pra vocês aí Aí depois A gente fez o barraco Eu fiquei um tempo aqui De férias né Fiquei um mês E depois eu fui embora de novo pra São Paulo Então eu vou voltar pra lá Pra eu continuar trabalhando Pra construir minha casa Eu queria construir minha casa Aonde Aonde é essa possível Hoje aí Mas aí minha mãe falou Ah não Vamos construir Iberã na estrada primeiro Porque lá fica perto da energia Da energia né Da estrada E a gente constrói lá primeiro Um cômodo E depois você constrói essa casa cá embaixo Pra mim fazer um cômodo lá primeiro Eu já fui e faço logo a casa Aí assim fez Eu peguei e fiquei lá trabalhando E fui mandando o dinheiro de pouquinho E ela veio pra cá Ela tinha ido lá de novo Ela tornou pra voltar pra cá de novo E eu fui mandando o dinheiro Ela comprou o material E eu fui mandando o dinheiro Ela foi pagando E graças a Deus pessoal Não precisei gastar um real com o pedreiro Tem meu irmão Que eu construí a casa aí E tem meu cunhado Que chama Gil Também Que ele ajudou né Ele é pedreiro também Tem um amigo da gente Que chama Celso Tem meus tios De ajudante Quem trabalhou Foi esse outro meu cunhado Que mora aqui Chama Dena Minha irmã também Minha outra irmã As duas irmãs E minha mãe Tinha minha sobrinha também Que é essa Que entregou os currículos lá comigo Nesse tempo Ela veio pra cá E aí todo mundo ajudou Não dava pra mim estar aqui né Porque eu tava trabalhando Ainda mais a construção de minha casa Eu queria estar Mas eu tinha que estar lá também Porque além do material estar pagando A gente tinha que pagar frete também Pra trazer coisas da cidade né Aí eu fiquei lá Eu construí na casa E aí quando eu vim de férias Já na segunda vez Na terceira vez Se não me engano Foi na terceira vez Que eu vim de férias A casa já tava toda Já tinha levantado as paredes né Tinha coberto já a casa Aí tava faltando só o piso E aí por as portas e janelas né E não tinha rebocado a casa também não Aí eu falei Agora eu vou vir embora Voltei pra lá de novo E endoidei Aí graças a Deus A gente ajeitou lá Eu consegui vir embora Com o dinheiro que eu peguei Pessoal do acerto lá Eu comprei o material Pra fazer Esse galpãozinho Que tem aqui No galinheiro E comprar as telas Pra fazer o cercado aqui Porque minha intenção Primeiro era Ter uma renda Com criação de galinha Deu um problema Depois eu acabei Não É Não criando Não tive muito lucro Com galinha No começo aqui Porque é Quando eu cheguei Lá no começo Eu não fiz o galpão Logo primeiro E eu comprei um lote De pintinha aí E acabou Morrendo Mas depois eu conto Eu comprei o material Pra terminar De agitar o banheiro Em parte lá Que não tá tudo pronto Também Minha irmã queria vir Pra cá também Ela Onde a gente tá Ela tá junto Graças a Deus Aí como ela quis Vim pra cá Eu peguei Eu tava com dinheiro Ainda Eu peguei E comprei o material Pra casa dela Ela me ajuda demais Sempre ajudou E agora Nesse tempo Agora mais ainda Aí deu pra eu comprar O material dela E minha casa Já tava levantada Já Só tava aqui Eu e minha mãe Nesse tempo E um sobrinho meu Também E aí como minha irmã Eu vi Minha casa Já tinha Não tava Não tava do jeito Que eu queria ainda Pessoal Porque eu queria fazer O meu quarto No fundo da casa Ainda Junto Mas já no final E a cozinha do lado Também E aí Não deu pra mim fazer Mas eu fui ajudar Minha irmã Graças a Deus Eu queria fazer Uma área também Arredor da minha casa Mas isso aí Dava pra ficar Mais pra frente E aí Até hoje Eu não fiz ainda Mas Não foi em Deus Mas pra frente A gente faz E aí eu peguei Comprei o material Pra casa dela Ela fez a casinha dela E veio embora Pra cá também Aí nós ficamos Todo mundo junto Aí por enquanto Aqui tá eu Minha mãe Minha irmã e o marido dela E meus três sobrinhos Também pessoal Os que tão ficando Aqui na roça E tem pessoal Que vem de vez em quando Minha outra irmã Que mora na cidade Também de vez em quando Ela vem pra cá E as gêmeas Também pessoal Depois a gente conta A história delas Aí Cada uma delas Fica com a irmã minha Só que a maior parte Do tempo Elas tão aqui As duas juntas Mas depois a gente conta A história aí É uma história Na minha opinião É uma bonita Mas tem gente Que não entende Um pouquinho Tem gente aí Que não entende ainda Mas depois a gente Conta a história Pra vocês pessoal Hoje a gente vive aqui Sempre foi meu sonho Não me arrependo Nem o pinto De ter vindo embora Tinha muita gente Que falava Que eu não ia Ficar nem um mês Aqui depois que eu Viajei a São Paulo Mas graças a Deus Já vai fazer Eu acho que Três anos já Que eu tô aqui Depois eu vou ver direito Que eu nem lembro Mas eu gosto demais Aqui pessoal Não quero sair daqui Por nada Só se for vontade De Deus mesmo E eu acho que é isso aí Se ficar alguma coisa Que vocês quiserem saber Vocês perguntam no vídeo Aí Vocês perguntam aí Nos comentários Depois Depois eu vou fazer um vídeo Mostrando aí direitinho Pra vocês aqui A chacra toda A parte de cima aqui O total aqui Da gente pessoal Agora é Em medida de hectares Que é mais conhecida É 5 Quase 5 hectares e meio Que é 5,4 hectares aqui É uma terra Um pedacinho bom Graças a Deus Só que só tá cercado Aqui do galinheiro Pra cima A parte de baixo Lá embaixo Também tem uma roça Que a gente cercou Um pedaço Pra plantar lá também A gente plantou lá Mas a outra parte Tá tudo aberta ainda A gente tem que cercar A gente não pode cercar ainda Mas é Isso aí é questão de tempo A gente tem que ter paciência mesmo Mas o mais Aqui em cima Já tá bem legal Do tempo que a gente chegou aqui Tem muita gente que fala Que Tem gente que já Mora num lugar a vida toda E não tem a metade Do que a gente já fez aqui Graças a Deus A nossa vontade era essa Então a gente não ia chegar aqui E ficar parado Teve trabalho Quando a gente chegou aqui Não tinha energia ainda E a gente teve que puxar energia Um grupo de pessoas Eu não sei se eu já contei Em algum vídeo A gente fez um grupo de pessoas Pra puxar energia Até chegar aqui em cima Porque tem um meio Tem energia de certo ponto Pra baixo É rede baixa Tem a rede alta Que passa em toda Tem a cidade até cá Só que a rede baixa mesmo Que é aquela que a gente pode Ligar o padrão Só tem de certo meio Ali pra baixo E de certo meio Lá pra cima também Aí esse meizinho Aqui onde a gente tá Tem sete casas Que não tem essa energia A gente pegou e juntou E colocou um padrão em um canto E puxou uma rede Pra gente ir Água também Quando a gente chegou Pessoal A gente queria Já vem com a ideia Quando a gente quer vir pra roça É o sonho de muita gente Eu sei que é Mas a gente tem que ter Muito cuidado com isso A gente vem Com a ideia de Vou chegar lá Vou plantar Vou fazer isso Vou fazer aquilo A gente tem que pensar Bem como que vai ser lá Porque aqui quando a gente veio Tem água aqui Já tinha água já Mas é bem diferente Uma água que você tem pra uso E uma água que você tem pra produção Uma água pra produção Pra horta Essa sim tem que ser Uma quantidade maior E também Uma água mais garantida Que você vai ter sempre Pra não faltar Porque horta Uma semana sem água Você já vai perder Acho que 80% Do que tiver lá Muita coisa Não pode ficar sem moda E aí A gente no começo Aqui não tinha água A gente foi lutando Pra conquistar A energia Foi água Devagarzinho A gente não tinha Muito conhecimento também Eu principalmente Eu não sabia Mexer com Eu não sabia Roçar de foice Não sabia Cortar de machado Mal mal Uma enxada Que eu já usava na rua De vez em quando Capinava alguns lotes Mas a maior parte Eu tive que aprender Aqui na bruta mesmo Eu só tinha mesmo Era a vontade De todos nós aqui Minha mãe já tinha Mais um conhecimento Minha irmã também Que ela já morou na roça E o mais bruto Era eu mesmo Que tinha que aprender mais A gente chegou aqui também Tinha muita gente Que falava que Que essa terra aqui Não dava nada Não sei se era Pra tirar a influência Da gente No começo Ou se era Falta de conhecimento Mesmo de algumas pessoas Mas tinha gente Que falava que Não dava nada Falava que Falava muita coisa Pra jogar a gente Pra baixo Mas graças a Deus O que a gente pôde fazer Já é muito mais Do que muitos fizeram Até agora A gente tem orgulho Disso aí E a gente ainda Quer fazer mais coisa Com fé em Deus Vai ser uma questão De tempo A gente vai ter que esperar Um pouco Por algumas coisas A água mesmo A gente teve problema Com a água Mas a gente vai tentar Resolver Pra voltar de novo Mexer com horta E tudo mais Mas no mais O que dá pra gente fazer A gente vai fazendo Todo dia a gente faz Um pouquinho E é isso aí Que é importante Então é isso aí Vou terminar o vídeo Por aqui Se tiver alguma dúvida Que vocês tiverem aí Que vocês quiserem me perguntar É só comentar aí embaixo E pessoal Eu queria saber também De onde vocês são Deixa aí O estado O que vocês são De que estado De que cidade Se for de outro país Também vocês deixem aí embaixo Aí que eu vou dar uma olhada Nos comentários aí Então é isso aí Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser E fiquem todos com Deus E aí Tchau, tchau.